Música Fala pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o Rick Bolzani e a gente está aqui para mais um Campeões da Resenha. Música A gente se uniu hoje através de toda a rixa que a galera achou que a gente tinha, né? O Pedro, mostra para essas crianças aí como é difícil chegar onde você chegou, o que é passar fome e chegar onde você chegou. Digo, bom dia. Gente, primeiro eu nunca passei fome. Quem falou você que eu já passei fome, né? Música Valeu pessoal, é nóis, valeu. Música